E aí, suave de boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é trabalhar para mover o Node Card. Não um, né? A gente tem lá o da LocalWeb, o da Kaellon, o da Git Ninjas, o da Kaellon, o da Impulso e depois o da Collab Code. Eu quero mover todos juntos, meio que já simulando, beleza? O que a gente vai fazer no momento que a gente clicar no botão para a direita ou clicar no botão para a esquerda. É apenas uma simulação. A gente não cria a funcionalidade de uma vez. A gente vai criando a funcionalidade de pequenos passos, que a gente chama de Baby Steps, passos de bebê. E aí, a gente vai evoluindo. Então, a primeira coisa que eu quero imaginar, se eu tenho que mover o carrossel para a direita ou para a esquerda, eu vou pegar... Então, pô, clicou no botão, tem que mover para a direita ou para a esquerda. Pô, tem que fazer tudo isso de uma vez? Não, calma. Então, primeiro, eu tenho que aprender a mover esse carrossel, conseguir mover apenas as datas. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou tentar fazer isso agora com você, beleza? Então, partiu. Vamos ver o que vai sair aí, vamos aí. Vamos enrolar aqui, ó. Eu tenho uma ideia já de como a gente pode fazer, ó. Então, antes de a gente olhar aqui, ó, a gente tem um figure, dois figure, três figure, três... Se você não lembra como chega aqui, né? Vou mostrar para você o botão direito, inspecionar elemento. Aí, você pode selecionar aqui o elemento, tanto aqui, ó, do jeito meio confuso, ou clica aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, tá bonitinho guardado, e clica em cima. Eu estou usando o Firefox. Se estiver usando o Chrome, tem algo parecido aí no Chrome. É só dar uma procuradinha no developer, se tem algo bem parecido. Então, essa é a estrutura que nós temos aqui, ó, tá vendo? Vamos de figure. Se eu tentar mexer todos de uma vez, eu não tenho nada que envolve somente eles, somente os figures, que são, no caso, os nossos node cards, né? Então, eu vou ter que mover um por vez para a direita, ou mover um por vez para a esquerda. Isso é muito custoso. O ideal que a gente vai fazer aqui é criar uma div só para envolver os node cards. Lembrando que a div aí, né, não tem valor semântico. Portanto, não tem problema de a gente usar ela apenas para um efeito visual. Lembra disso, o valor semântico é que não está definindo nenhum conteúdo. Então, não está informando que aquela div tem uns conteúdos que se relacionam. Não importa, beleza? É apenas algo visual, porque a section já está fazendo esse papel de envolver o conteúdo como um todo. Beleza? Que é o conteúdo da nossa timeline. Então, vamos voltar ali no nosso código. É sempre bom dar uma recordada em semântica que é pesado semântica, principalmente no começo. Então, a gente tem várias figures. Eu vou criar uma div em volta aí dessas figures para a gente conseguir mover a figure para a direita e para a esquerda. E, uma vez movendo a figure, a gente move todos os node cards. Então, eu vou criar aqui, ó. Aqui é o primeiro node card. Vou criar uma div. E vou chamar aqui de wrapper-node-card, beleza? Vou colocar assim. Não, wrapper-node-card. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho um carrossel, né? Vou chamar de itens. Vou chamar mais fácil aqui, que na real não vai ser um componente. Esse elemento aqui vai ser um item do main carrossel. Então, todos os itens, na verdade, né? Está selecionando todos os itens para a gente. Ctrl barra de espaço. Vou dar um Ctrl X aqui na div. E vou descer lá no final, no último node card. E vou dar um Ctrl V, beleza? Eu vou indentar aqui para deixar corretamente. Vou selecionar todas as figures aqui para mim arrumar a indentação. Selecionei tudo e dei um tab. Pronto. Agora sim, está elegante. Vou salvar, voltar ali no navegador e dar um refresh. Vamos ver, ó. Aí, ó. Já deu bom, né? Porque juntou. Aqui, ó. Como a gente pode ver, só quebrou o nosso layout. Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver é fazer com que o layout volte e ficar da maneira que estava. Não está mais interessante, né? Porque antes a gente tinha aqui um elemento que alinhava tudo. Agora, a gente não tem mais esse elemento que alinha tudo, beleza? Mas a section não está mais alinhando tudo. Eu tenho que dar um jeito da section alinhar tudo. A section não, né? Agora é a div. Voltar, vou deixar tudo distribuído. Eu acho que eu estava usando o display flex. Então, vai ser bem tranquilo de arrumar. Vamos procurar aqui o nosso main carrossel. Ctrl P, main traço carrossel. E vou dar um Enter, ó. Nesse main carrossel, a gente tem aqui, ó. O display flex e o space between, né? Que é para jogar para a direita e para a esquerda bonitinho. Eu não preciso tirar esse, porque eu acho que eu estou usando por conta dos dois elementos agora. São três, na verdade, né? Hoje a gente está mexendo, essa section está mexendo com o before. Na verdade, está mexendo com um monte de elementos, na real. Ó, com o before, com o button, com essa div, com esse e com esse. Está vendo? Então, são muito mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Está mexendo com esses cinco elementos filhos. Então, o alinhamento está funcionando perfeitamente. Vamos deixar dessa forma. Deixar rolando desse rolê. O que a gente tem que fazer no itens também, usar o display flex. Então, vou chegar ali no itens. Uma aqui no final, que vai ficar um pouco melhor, né? E os buttons aqui, eu vou deixar no finalzão. Então, ponto, main, traço, carrossel. E a gente põe ponto, itens. Não é um componente, né? É um item, por acaso, tem o mesmo nome. Porque você está pegando todos os itens de um carrossel. Aí ficou como itens aí em inglês. E a gente quer usar aqui um display, ponto, flex. Ponto e vírgula. Vamos salvar. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui, ó. Aparentemente não mudou nada. Já estava o elemento do lado do outro. Continuou dessa maneira. Só que agora eu quero usar ali o justify content para usar o space between como estava anteriormente. Vamos ver se vai funcionar. Vamos dar um refresh. Pelo jeito não funcionou. Vamos ver por que que não funcionou. Ah, não pegou aqui, ó. Olha que interessante. Eu tenho aqui o class item está certo. Main carrossel. Eu estou no elemento errado? Não. Main carrossel. Eu só não sei escrever carrossel. De resto está certo. Vamos escrever certo carrossel aqui. Carrossel. Agora sim. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Olha lá, já funcionou. O display flex está legal aqui, ó. Está funcionando, né? O problema é que a largura do elemento não está pegando a linha toda. Não está pegando tudo. Eu teria que pegar tudo, né? Até que o final, por algum motivo, não pegou. Então vamos testar ver o que que é aqui. Se eu jogar aqui, ó. Um idf de 100%, será que pega? Olha lá. É só isso. Eu tenho que jogar no carrossel uma largura de 100% para ocupar todo o espaço do pai. Que no caso, o pai é aqui desse elemento div, é a section. Que repara que a área útil da section é a parte azul. Quando eu ponho o mouse em cima, repara que a parte azul ali que é a área útil. A parte roxa é o padding, beleza? Aí o padding não é contado nesse 100% aqui do itens. Então o idf é só realmente a largura do elemento. Aí a gente coloca como 100%. Ponto e vírgula. Vamos ver se volta a funcionar. Olha lá. Voltou a funcionar legal, tá vendo? Então, já está funcionando. Agora esse carrossel eu tenho que mover para a direita e para a esquerda. Tenho que conseguir mover para os dois lados. Como é que eu movo um elemento para a direita e para a esquerda e fique fácil de animar isso? A gente tem uma propriedade muito boa para trabalhar com animações. Aí é um cuidado que eu vou ter aqui para te explicar, mas eu não vou aprofundar tanto na parte técnica desse rolê e não é necessário para você entender o que eu quero dizer, beleza? Então confia por enquanto e aí conforme a gente vai fazendo os próximos cursos a gente vai evoluindo mais esse conceito. O que acontece com animações do CSS e animação em gerais? Beleza? Coisas que animam na tela você tem que usar a GPU ao máximo. O que é a GPU? É a parte gráfica do seu computador. A gente tem a CPU e tem a GPU. O G de Graphic. Então é realmente uma parte que consegue lidar com a parte visual de uma forma melhor. Quando eu estou falando de CPU e GPU é hardware mesmo. Quando você compra o computador tem a CPU lá que normalmente o pessoal fala Intel, i7, i3 que é realmente uma parte do computador muito importante para fazer cálculos matemáticos. É muito bom para isso. A GPU já é muito boa também para fazer cálculos matemáticos mas também para lidar com a tela. Já a CPU não sabe lidar muito bem com a animação de tela. Então o que a gente vai tentar fazer aqui no CSS é usar propriedades na hora que a gente for animar. Esse cálcio vai ficar animado, vai andar para a direita e para a esquerda de forma animada. E já que vai ser animado a gente vai usar propriedades que por padrão a gente tem uma maior garantia que vai usar a GPU na hora de animar e não a CPU. Quais são as propriedades que se a gente animar essas propriedades vai ser usada a GPU com mais certeza? Beleza? Dependendo do algoritmo do navegador. Quando eu falo algoritmo do navegador é como o navegador funciona por baixo dos panos. Qual que é o código que faz rodar o nosso código. Existe um código do navegador que roda o nosso código o nosso CSS. Beleza? Então a gente tem que usar duas propriedades. A gente sempre tenta animar duas propriedades. Animar as propriedades. Quando eu estou falando animar as propriedades é o que vai se mover. Beleza? Que é a transform e a opacity. A gente procura usar sempre e somente essas duas. Só a transform e a opacity vai ter maior garantia de que vai ser usada a GPU. Isso pode ser mentira agora que eu estou falando para você, beleza? Porque você pode estar assistindo isso já um pouco mais para o futuro e tem algumas soluções na cena para qualquer propriedade ser animada direto pela GPU. Mas ainda nesse momento não é verdade em todos os navegadores. Então toma cuidado e tenta usar só essas duas propriedades para ser animada. Repara qual propriedade você está animando. Ou é a... Beleza? Transform ou opacity. Eu vou falar isso mais vezes até você se acostumar. Então a gente tem que trabalhar em cima dessas duas propriedades. Se eu quero mover para a direita e para a esquerda felizmente a transform tem uma coisa muito legal. A opacity a propriedade opacity ela trabalha de 1 a 0 beleza? Então é uma reta onde ela coloca uma transparência. Então se eu quiser 50% eu não posso colocar 50%. se vai de 1 a 0 é 0.5. Aí começa a ficar transparente. Se você usar a setinha para baixo você começa a ver ficar transparente até em 0 sumir totalmente. Isso não serve para a gente. A animação que a gente quer é jogar para a direita e para a esquerda. Se é para a direita e para a esquerda a gente não vai usar o paste a gente vai usar a transform. E dentro da transform a gente tem uma propriedade chamada translate. A translate mexe tanto no eixo X o eixo Y ou o eixo 3D. Aqui a gente vai aprender só a mexer com o eixo X. Então no eixo X a gente está falando da horizontal. Então eu vou colocar aqui abre e fecha parênteses aqui no developer tool só que você está vendo aqui na suavidade e eu vou colocar aqui 10px olha que interessante eu vou começar a mover aqui estou apenas movendo ali de pixel em pixel e está movendo ali para a direita. Se eu quisesse mover para a esquerda eu consigo mover para a esquerda também. Beleza? Aí fica legalzinho está vendo? Movendo de boa. Então já está funcionando. Se eu quisesse mover valores em porcentagem aqui eu também posso se eu mover tipo 20% ele move 20% do tamanho do elemento. E para que é a parte que eu quero só mover mesmo. A parte que a gente quer animar somente é essa mesmo é da direita para a esquerda. Então a gente já deixou tudo preparado. Então se eu quisesse só mover aqui para a direita a gente poderia chegar aqui transform e aí colocar aqui translate no eixo X e você coloca aqui 400px ponto e vírgula. Salvou volta no navegador olha lá 400px se eu mudar aqui um pouquinho mais deixa eu dar um refresh que não deu né olha lá 400px por enquanto parece era bem perto de olha lá estou movendo agora olha que interessante agora se eu mover de novo repara que os botões já estão em cima ali bonitinho a gente pode ainda melhorar toda a parte de como funciona qual elemento que a gente está mexendo e tudo mais mas já está funcionando legal já está bacana já consegue fazer o animado lógico que eu não vou ficar aqui segurando isso para animar de verdade né essa é uma pequena parte pô o botão não passou por cima ali a gente tem que arrumar o botão beleza essa parte é fácil de arrumar também então essa é a parte legal então só com essa propriedade é o que a gente vai precisar animar mas por enquanto o que eu queria mostrar nesse vídeo é só isso mesmo eu queria mostrar como que você pode animar e como a gente prepara as coisas animar não né como a gente consegue mover a ideia era conseguir mover os números então a gente já conseguiu isso o próximo passo é mover os números ali mover os números não perdão o node cards todos os node cards de forma animada e aí resolver aqueles bugzinhos lá o que está na frente o que está atrás e ir melhorando beleza tudo com calma com tranquilidade e essa parte quero que você aprenda com amor aí de forma feliz então valeu brigadão aí e bora pro próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri